Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, já quero agradecer a presença de todos vocês Meu muito obrigado, quem não é inscrito, se inscreve, gente, deixa o like, compartilha aí pra ajudar o canal E eu tô aqui pra fazer a compra do mês, né? Tô aqui no mercado do Jânio, vou entrar daqui a pouco E já tô com a minha listrinha aqui, gente, a listinha pra não perder, e vocês vão acompanhar tudo O Éduco de hoje ficou no carro, né? Porque aqui tá seguindo as regras, tudo certinho, tem que passar o álcool em gel na mão Ó, gente, minha lista tá aqui, algumas coisas eu não vou comprar, porque tem lá em casa, a hora que chegar eu vou estar mostrando pra vocês Vou pegar esse feijão aqui, gente Feijão eu vou levar seis Vou levar desse pra experimentar E vou levar um desse preto aqui, gente Adoro fazer um preto legal Gente, esse sal aqui tá só R$1,29, então eu vou levar dois Vou levar um pó royal, gente, ó Um óleo só, porque como vocês sabem, eu uso banho de porco Vou levar esse amido de milho, que tá bem baratinho, ó Vou pegar essa bolachinha aqui, que lá em casa todo mundo gosta de comer com café de manhã Gente, vou levar esse chocolatado da Garoto Que eu levei uma vez, gente, a gente gostou muito, é muito delicioso Então eu vou estar levando hoje um, e os outros eu vou levar normal, que eu tenho costume, né? Eu sempre levo desse aqui, gente, ó, do Choco Vilma Ó, o Nescau também Vou levar pro Joey Um desse aqui de arroz e aveia Muitos cereais, que é o que ele mais gosta Muitos cereais, gente, eu vou levar três Vou levar duas bolachinhas dessas, gente, ó As crianças gostam, e nós também Levar desse maior aqui, ó, também Levar um caldo Gente, eu gosto desse detergente, né? Então eu vou estar levando uns quatro dele Ó, gente, achei de babosa que eu levei da outra vez e gostei muito R$ 9,99 E aqui tá o shampoo, né? Esse é o condicionador Vou levar duas pastas dessa, gente E aqui tá o shampoo Agora eu vou levar o óleo pra pesar Olha o tanto de óleo Gente, eu sempre compro da falda Miri Mas dessa aqui Eu não levei ainda, ó Eu vou tá levando hoje pra testar Pra ver se vai ficar bom pro de hoje Levo dessa aqui, ó Mas é a mesma marca Gente, o moço me deu uma dica aqui Eu vou tá levando essa aqui pra experimentar, ó Da galinha pitadinha, ó Baby sack Gente, a massa que eu conto tá lá no fundo Eu não vou cansar, não Vou pedir pro moço pegar pra mim A gente tá levando quatro, ó Pra duas pacotes de quente quente Gente, vou levar esse pacote de farinha aqui Pra receita misteriosa Que eu tô devendo pra vocês Que a Vanilla vai fazer, ó Vai usar um desses ingredientes Vai ser a farinha Gente, vou comprar esse corretor Porque dona de casa vai no mercado Sempre que eu levar alguma coisinha pra cozinha, né Eu gostei, ele não é muito grande Porque a gente que eu tenho lá é muito grande Ele é pequenininho, bonitinho Então eu vou tá levando Apesar que a minha filha não veio Mas eu vou tá levando pra ela Vocês sabem que ela adora esse acúdio aqui Ela pediu Gente, ó Tem que levar umas coisinhas pras crianças Vou levar também A gente vai tá levando essa bandejinha aqui também De... De Danone, né A criança gosta bastante Miojo, gente Que não pode esquecer do miojo, né Vou levar uns três Gente, já chegamos em casa As compras tá aqui no chão, ó Agora é desinfetar tudinho Eu vou mostrar pra vocês a notinha E vou mostrar também Porque eu não comprei muita coisa, gente Porque sobrou bastante coisa Da compra que a gente fez há um tempo atrás Ó, gente Tá tudo aqui Mas, ó Não comprei nem arroz Nem açúcar, gente Porque olha o tanto que sobrou, ó Da compra passada Olha quanto açúcar aqui embaixo Dois pacotes de arroz, ó Então não tinha por que comprar E, ó, gente Mais meio pacote aqui Um restinho de açúcar, né, gente Porque eu não coloco tudo na lata Nem em cima, não, ó E... Então tinha algumas coisinhas, ó Bolacha Esse biscoitinho aqui Ó Então por isso que a gente não comprou É... Completo, né Como sempre compra Ó, gente, ó É isso que a gente faz em tudo, gente Em tudo A gente não guarda nada Sem desinfetar, ó Ó, Joi, dançando Pulando E a casa, gente A Vanille que arrumou Com a nós ir lá Né, mãe? Ela não foi E ficou arrumando E a casa, gente E a casa, gente Mostrar pra vocês, então Compramos Eu tentei mostrar o máximo no vídeo Lá em todos os vídeos de compra que eu faço A gente mostrar os preços Pra vocês comparar aí na cidade onde vocês moram Mas eu comprei três pacotes desse pó Um desse feijão preto Nova marca, né Que eu quero testar Esse aqui também, ó Foi seis pacotes Esse escorredor aqui Que eu gostei Achei pequenininho Muito fofo Que o meu aqui é muito grande Esse aqui ainda tem alça Duas canjiquinhas Que aqui a gente tá fazendo muito canjiquinha Principalmente por causa do inverno É Esse macarrão aqui E esse aqui do Sopa de letrinha Três miô, gente O outro não tá aqui Porque Eu esquentei o almoço Nossa, né Já aproveitei e coloquei lá E a compra, né Vamos esperar É E vou curar todo o álcool Pra guardar, gente Ó Esse chocolate da garoto Que eu falei pra vocês Que eu já comprei Gostei muito Chocovilma Nescau Farinha Um óleo Porque a gente usa banho de porco Ó Esse Amido de milho aqui, né Diferente, né De outra marca Dois sal, gente Ó Até saiu A cor aqui Por causa que a gente Passou o álcool, né Espirrou, né Essas guloseimas Pasta Esses biscoitos Que eu não achei do outro Que eu tenho costume de comprar Essa farinha de trigo Que a gente vai usar Na receita misteriosa Da vanila É Esse caldo Caldo De galinha aqui, né Que não é da marca Knorr Essa manteiga Ó Olha como é que Borrou Por causa de passar álcool No leite condensado Aqui os mingão De aveia Ó Yakute Essas coisinhas aqui Bolacha O tribão de banana E maçã Que o Joe gosta muito Pó royal Bombril O papel higiênico Mais bolacha Aqui, gente Ó E aqui Essas fraldas, né Essa fralda Ó Aqui E aqui Olhem só Ó, gente Ficou nesse valor 489 E 84 Essas coisas Um beijo Um beijo Um beijo, então Pra Vânia A Ilza Lopes Maria Carvalho Verônica Hilário Laine Neis Ariane Naura Darina Rodrigues Lobo Amanda Veloso Joyce E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Mais uma vez Muito obrigada Pela presença aqui no meu canal Um beijo especial No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau